1º de setembro, destinado a ser santo, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo, 1 Pedro 1, verso 16. Devemos lembrar-nos continuamente do propósito da vida. Não fomos concebidos nem para a felicidade, nem para a saúde, mas para a santidade. Nos dias de hoje, temos tantos desejos e interesses e nossa vida é consumida e desperdiçada por eles. Muitas dessas vontades podem ser corretas, nobres e boas. Talvez até possam realizar um dia, mas por enquanto, Deus deve permitir que a importância delas diminua para nós. A única coisa que verdadeiramente interessa é se uma pessoa aceitará o Deus que a tornará santa. Custe o que custar, essa pessoa deve ter um relacionamento correto com Deus. A pregação do Evangelho provoca um intenso ressentimento, porque a mensagem é feita para revelar a minha falta de santidade. Por outro lado, também desperta um intenso anseio e desejo dentro de mim. Deus tem um único objetivo planejado para a raça humana, a santidade. Sua única meta é gerar santos. Deus não é nenhum tipo de máquina eterna de bênçãos para o usufruto das pessoas. Ele não veio salvar-nos por pena, mas porque nos criou para sermos santos. A expiação realizada na cruz de Cristo significa que pela morte de Jesus Cristo, Deus é capaz de restaurar a perfeita unidade que devo ter com Ele. Assim, nada mais se colocará entre nós dois. Santidade significa andar em total pureza diante de Deus em palavras e pensamentos e permitir que Ele sonde cada detalhe da sua vida. Santidade não é simplesmente o que Deus me dá, mas o que Ele me concedeu e posso expressar em minha vida.